Eu tenho só uma vida, eu tenho só uma ficha O instrumental, eu tenho uma batida Eu tenho uma briga, não tenho minha inimiga Mas às vezes eu sei que a minha mente me fadiga Então, eu nem vou rimar contra você Porque eu tenho coisa mais importante pra fazer Você entendeu que na rima eu não tô a esmo? Se eu perder não é pra mim, eu só perco pra eu mesmo Ah, realmente você não quer rimar comigo? Então por que você pegou o busão e tá aqui? Eu não entendo o batalhado do Curubi Você não quer rimar comigo, rima com seu próprio espelho Então se espelhe, se assemelhe realmente Sou minha própria inimiga e isso tá na minha mente Não aguento mais essa fadiga dia a dia Sou minha própria inimiga, por isso que eu tô na correria Quando tá rimando eu levo tônus Eu saí de casa do busão pra fazer vagão e rimar que foi um bônus Você entendeu esse que é um detalhe? Mas já que eu tô aqui, vai ser por cento do freestyle Cem por cento do freestyle que eu mando realmente O vagão é uma fita coerente Dá uma satisfação, vê um sorriso na mente Isso alivia tudo que tá me incomodando Isso alivia aquilo que me traz a dor Porque no passageiro eu deposito amor Mas a minha rima ela não é tonta Também ajuda o financeiro porque eu preciso pagar minhas contas Eu também preciso pagar minhas contas Por isso que eu tô todo dia na correria Na batalha de rima ou no CLT É tanto cansaço na minha mente que eu não consigo entender Eu não consigo entender Então eu vim pro R.A.P. pra eu poder me dissolver Porque o R.A.P. é ritmo e poesia E aqui não deveria, mas me tornou minha terapia É minha terapia Encontrei isso aqui na rua e não na clínica É minha terapia porque eu desabafo Aquele otário daquele doutor Só pensou e me deixou pra baixo Ooooooooh O que caralho O que caralho O que caralho O que caralho Hip hop é minha terapia diariamente Quando eu tô meio prepotente com a minha mente Vou pro meu quarto e escrevo a poesia Olho pra janela A noite é mais escura perto do amanhecer Por isso que eu faço R.A.P. Eu vou pra rua pra me entreter e dissolver Parece que tá na minha mente e me sinto uma prepotente Mas eu sei que tenho muita coisa pra fazer Tem muita coisa pra fazer Tem muita coisa pra ensinar e muita coisa pra aprender Amiga, você sabe fazer a rima Você não é prepotente, tem que elevar sua autoestima Você entendeu? A cabeça tem que tá erguida Pra ser uma leoa que vai tá pronta pra biga A noite é mais escura perto do amanhecer Mas é muito mais clara perto do dia de morrer Perto do dia de morrer O dia é mais claro, isso é o amanhecer Mas ao anoitecer eu morro e dissolvo a minha rima Quando o anoitece eu ressuscito em o próximo verso Ressuscita no próximo verso Ou em outro planeta, em outro universo Você vai morrer, meu Deus, meu amor Você vai morrer, mas nessa terra o que que você plantou? Plantei amor, colhi a dor É isso que a gente faz todo dia É o terror, é o terror do dia a dia Dessa correria Não aguento mais sentir muita mente na minha poesia É tanta coisa nessa poesia De vários corres, de vários dias De vários anos, de vários meses Eu preciso de tanta fome Que eu já cansei de escassez Escassez que tá na minha mente Por isso que eu coloco minha tapa à frente Minha cara à frente Eu não sou prepotente Eu sei que eu levo minha autoestima em cada verso da minha mente E cada verso da mente Porque você é uma pessoa pra frente Eu falei de fome A rima é um fato Eu quero outback Eu já cansei de bom prato Família, biquíni passa pra próxima parte Vai muito barulho pra nós